E dílios, boas noites. Estava uma lavadeira a lavar numa ribeira, quando chega um caçador. Boas tardes, lavadeira. Boas tardes, caçador. Sumiu-se-me a perdigueira ali naquela ladeira. Não me fazeis o favor de me dizer se a brejeira passou aqui a ribeira? Olhe que dessa maneira até um dia, senhor, perdereis a caçadeira, que ainda é perda maior. Que me importa, lavadeira. Aqui na minha algebeira trago dobrado valor. Assim eu for, senhor, de levar a vida inteira só a ver o meu amor lavar roupa na ribeira. Talvez que fosse melhor ver cozer a costureira. Ver de ladeira em ladeira apanhar esta canseira e tudo só por amor de ver uma lavadeira lavar roupa na ribeira é escusado, senhor. Boas noites, lavadeira. Boas noites, caçador.